Agora sim, a chegada do Flamengo, exclusiva, aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Eu corri, viu gente? Olha lá o ônibus. O ônibus branco é o ônibus do Flamengo. Nesse momento, a torcida rubro-negra abraçando o Flamengo na chegada. Acompanhando a chegada. Galera vindo com tudo, muitos jogos. Vindo com tudo, vai ter o programa, o programa. No meio da rua! O que é que é o seu clima? Margaram o tiro dessa merda. Porra aí, gás pra dentro da rua. Desce, desce, desce. Vem pra aí. Vem pra aí. Vem pra aí. Vem pra aí, vem pra aí. Vem pra aí. Vem pra aí, vem pra aí. 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 V Esse é o clima aqui no Maracanã do lado de fora. Um engão, porra! Uma festa sensacional! Maravilhoso! Um engão, um engão! Vamos jogar mais acessão! Vamos jogar no bolo! Vamos jogar no bolo! Vamos jogar! 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 É loucura aqui no Maracanã! É a rua de fogo aqui no Maracanã! É o clima do sul, é o... É o... É de arrepiar. A festa incrível da torcida do Flamengo no Maracanã! É bomba e tudo mais! E haja bomba! Isso aqui é a entrada! Isso aqui é a entrada do Maracanã! Portão do ônibus! É o ônibus da galera! Gente, é de arrepiar, eu vou dizer pra vocês! É uma loucura o Maracanã! 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 O Minas Dias é o clima da festa! É uma loucura o Maracanã! O torcedor do Flamengo! Fazendo festa com a galera! Tem tempo, Gustavo! Tá a galera aí, irmão! Vamos com tudo! Gustavo é rico! Vamos chegar! Aqui é a Rádio Action! A gente acompanha o canal! Obrigado, irmão! Olha que a torcida não tem problema com eles! É 4 a 0, porra! 4 a 0, Mengão! É 4 a 0, porra! Vamos com tudo! É isso, porra! Vamos pra cima, porra! Vamos pra cima! Vamos com tudo! Fala, meu amigo! Obrigado, querido! Valeu! Essa é a festa aqui no meio da rua da torcida do Flamengo! Bora! Galera! A galera tá aí! Vamos lá! Tá filmando! Tá filmando a galera! Tá com tudo! Vamos virar, nego! Vamos virar, nego! Vamos virar, nego! Vamos virar, nego! Vamos lá! Tira foto e filma tudo ao mesmo tempo! Vamos virar, nego! Vamos virar, nego! Vamos virar, nego! Vamos! Vamos virar, nego! Esse é o clima da torcida do Flamengo. 4 a 0, 4 a 0, 4 a 0. Vamos com tudo. Neymar? Vamos aguardar a resposta. Tá pra sair. Vamos com tudo. Esse é o clima. A torcida do Flamengo chegando pesada. Vou mostrar pra vocês agora como é que fica a parte de dentro aqui. Essa é a chegada da galera. Esse é o clima para vocês. Pra vocês que me acompanham. Amigo vendendo bandeirinha. Torceda do Flamengo fechou a Rádio Oeste. Tá no choc! Esse é o clima. Valeu, valeu. Esse é o clima na ação ombro-negra aqui do Maracanã. Dentro de poucos instantes, vou colocar no Twitter, nas minhas redes sociais. Escalação oficial do Flamengo. Existe a expectativa de Arrascaeta começar o jogo. Olha só o clima, gente. Olha só o que é o Flamengo, gente. Essa é a movimentação. Começo aqui no Maracanã. Esse é o Flamengo, Gustavo. E aí, parceiro? Vamos com tudo, hein? Vamos, vamos, vamos. Tem jeito. Tá isso, gente. Olha lá, povão. Estão vendo a faixa? Olha lá. Esse é o clima no começo. Aquilo lá de fora do Maracanã pra você já ter o clima. Pra você viver no jogo. A galera soltando bomba, tem tudo. E aí, parceiro? Mato Grosso do Sul, mano. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Fala aí. E hoje? E hoje? Como é que é? Hoje é 4 a 0, Mengão. 4 a 0. 4 a 0. Vamos lá com tudo. Galera de Mato Grosso. Eu tenho um choque, caralho, porra. Caralho, parceiro. Vamos com tudo. Esse é o clima, animação do torcedor rubro-negro. Antes da bola rolar aqui no Maracanã. Muitas bombas, fogos. Vamos com tudo, parceiro. É nóis. Tamo junto. Vamo ganhando, vamo. Tira uma foto comigo. Vamo tirar foto. Tá filmando. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eita, caralho, porra. Não tem problema. A gente espera. Saudações rubro-negro. Valeu. 3 a 0 hoje. Vamo à vitória, parceiro. Valeu, valeu. Vamos aguardar, vamos aguardar. O Ney vem, o Ney vem. Vamos aguardar, vamos aguardar. Esse é o clima. Valeu, nação.